Fala aí seus verbos, como cês tão? Tudo rapaz? Trazendo hoje pra vocês The Egghead Gumpty Cês lembram do One Night at Flumpties? Aquele FNAF de ovo, bababá Parece que agora tem esse ovo aqui também Que parece ser inspirado, não sei Só que até onde eu vi, a gente vai ver ele em primeira pessoa Então vamo ver qual que vai ser a boa aqui de Egghead Gumpty Parece ser uma buena aqui Ih, ó, ih, tá tocando, hein Tá tocando baga Ih, tá tocando muito, hein E pressione T pra responder Você está dentro? Nice, nice Você entende que entrando aí, você... Ah, depois eu traduzo tudo, calma Tá Ah, cê tá ligado que se você entrar aí, sua vida tá em perigo, né Mas fica tranquilo que o dinheiro que eu vou te pagar Cê vai ficar de boa o resto da tua vida Você já tem algumas fotos dela Então vai lá e pegue a minha filha Tá, essa é a história do game Então, a filha dele Tá, por que caralho eu queria pegar a filha dele? Né? Sem segundas e tem isso Pelo amor de Deus, vai se fuder, né, chat? Chat não tem live Nossa, já tô tão acostumado com chat podre Que isso? Não, calma aí, chat podre não Longe de mim Nossa senhora Tá Ah, eu ando tortinho Tá Tem umas escritas ali que eu não compreendo Tá Isso aqui é o E E E E Beleza Ah, então eu sou um ovo, eu acho Eu acho que eu sou o ovo, não? Eu acho que não, na real Normalmente esses... Esses títulos, assim, são pra... O inimigo, né, não a gente Eu não sei, eu só sei que eu ando tortinho, né Eu ando capotante Ahn O que é isso aqui? Backrooms? Verde? Caralho, pera aí que tem uma formiga no meu... Sai! Ah, voltei, tinha uma formiga no meu óculos Mais comum do que parece Ahn Senhores Tá Tem aqui uma... Meu Deus do céu Para de ficar desligando a lanterna, assim, ó Ok Eu tenho uma chave Eu uso aqui Ahn R Peruuu Tá, tem uma porta ali Tá, eu não sou ovo Tá, mas tinha uma porta ali Por que que ela não abriu, Maré? Como que você abre a porta? Pô, muito confuso aí o bagulho Vamos deixar um pouco mais claro Tipo, use a chave Pronto? Ih, nossa, mudou tudo Então sempre vai mudar o bagulho? Ah, olha Tava bugado Press T when the screen is darkest Hã? Tá Aprendi a usar a porta Eu acho Ok Vamos que vamos Paradinha louca Eu gastei minha única chave Que é a bala Pelo que eu vi Eu li rara Tipo, muito pouco ali Daquele tutorial Eu tenho que pegar 10 chaves É isso? 10 chavezinhas Ah, tem orb e anota Ok Ah, Guinness Que que é isso? Que toda hora você fala que tem orb e anota Maré Você não tá vendo as lives, né? Você não tá lembrando as lives Você é um Esquisito Eu diria Um esquisito Tá Pra cá não tem nada Pra cá vai ter uma portinha Pra gente abrir também Que eu ainda não tenho chave Então não rola Don't rola Don't gusto Uh Aqui agora vai ter uma chave 3, 2, 1 Não foi uma chave Senhor Gostaria de uma chave Nossa Calma Ok Vamos lá pro rosa agora Hum, tem mais um ali Ah, eu vou abusar da minha sorte Ok Beleza Três chavezinhas Nossa Quatro chaves Quer ver? Quase quatro chaves Tá Pra onde era o bagulho? Acho que era pra cá Daí eu vou virar uma esquerdinha E Uh Muito forte Eu Já diria eu Pera Como assim? O que aconteceu com todas as minhas chaves? Todas elas quebraram em uma única Ah Mas aí Pau no meu cu, né? Como é que funciona esse ovo? Por que eu passei três? Pelo que eu vi A cor dos presentes Denomina o que tem dentro dele Não precisa ser nenhum gênio Pra saber disso Aparentemente o O presente todo branquinho Não serve pra absolutamente nada Ou pelo menos serve pra algo que eu não sei Tá Tá escuro mesmo Ah O verdinho eu acho que é Lanterna E esse aqui é a chave Não, esse é o tape log número 6 Recordado e produzido por Dr. Carter Green Como selectivamente instruído por a ministra O novo avançamento de novos inmates Justo chegou esta noite O avançamento incluiu Rápido o mesmo número de novos inmates Que o avançamento de novos do mês Mas um Um número de novos inmates Mais um pouco mais Um número de novos inmates Existindo Um número de novos inmates Minuto que akäарт Banco Um número de novos inmates Tá, peraí, 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 peraí Eu morri Quando aparecer o bagulhinho ali de sendo observado Eu tenho que achar o cara que tá me observando É isso? Tá, eu tô sendo observado Ele vem do chão Tá Passo a entender como funciona o lockpick Se tiver bem escurinho ali, você tem que acertar o T Não é muito fácil Mas eu acho também que não era pra ser tão fácil Tá falando no meu cu também, né, senhor? Ah, já era Ô, mas caralho, de onde ele veio? Ok, meio que eu aprendi a jogar Depois de um tempinho aí, vocês viram alguns Pequenas partes aí de game Basicamente, o presente azul é uma chave O presente verde, sei lá, deve ser bateria E o presente preto ou branco Ele é uma lockpick Pra você usar lockpick, você pressiona R Quando ficar escuro Você aperta T e ele abre Às vezes não funciona, que nem agora Mas enfim, é assim que usa O bicho, ele vem do chão Só que tem horas que eu não vejo ele Ele aparece em lugares que Não existem Então, sei lá, velho É um jogo confuso Na minha opinião Mas sei lá, eu vou ver até onde vai essa brincadeirinha aqui Eu cheguei até o quê? Três chaves Quatro chaves só Eu acho que eu tenho que ficar mantendo as minhas chaves Eu não sei qual que eu... Uh, isso aqui é feita Feita, escuta aí Ah, Guinness, você vai traduzir? Eu não tô a fim Ah, Guinness, você vai traduzir? Recordado e produzido por Dr. Carter Green E eu posso bater a porta Normalmente são três batidas A última entrega de novos inimigos Justiça chegou esta noite O entrega incluiu Apenas o mesmo número de novos inimigos Que no ano passado Mas uma Slightly mais alta Apenas a porta rosa Uh, segundo os dados recebidos Mais de 10% dos novos Estão em torno de violência Que é Um chave pra caralho Tudo, mas Um dos novos inimigos Houve resultados negativos Para os testes de pregâncias A Nurseria aqui No centro de detenção Não é possível A porta rosa Então Transferir o inimigo Pode ser necessário Em próximos etapas Da pregâncias Tá É agora É agora que ele vem do chão Mas o chão aonde Ah, esse jogo é foda Mané Entende Entende O teto Uh, não é só no chão Tá Tem game agora Não é que eu esteja full concentrado No teto 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 O chão Ah Talvez agora eu possa ficar menos concentrado Talvez Porque eu estava puto Eu estava puto para entender como funcionava Agora que eu vi que é do chão Do teto Perdão Talvez role Deixa eu ir lá pegar outra fita Porque Mesmo não traduzindo Tem gente que gosta de ouvir Porque se não fala Ah, Guinness Você podia traduzir tudo Você podia aprender inglês Né? Mas eu não fui eu ficar falando isso Calma aí Cadê o bagulho Tá aqui dentro? Não tá aqui dentro Eu me perdi F fita Ah, Guinness Queria saber o que tinha na fita É a vida Eu queria muitas coisas Queria um milhão de reais Queria É Achei Merda Pena que eu não tenho 200 milhões de reais Toma Aí, ó 19 agora Uhum Tá Uhum Sala sem fim Quer dizer, com fim É um walk simulator Isso daqui, né? Boa sorte É bem big backrooms Essa bagaça Pelo que eu tô vendo Tipo, aquele joguinho de backrooms Ter que sair andando E Boa sorte De novo isso daqui Serious Ou É Bem backroom Zon Deu bom, deu bom Sempre que eu tiver a chance De usar O walk-pick Eu uso Acho que é interessante Perfeito Perfeito Tá Tô começando Demorei pra aprender o game Mas Tô aprendendo, mané Pra cá Eu acho que eu já vi, né? Já Vambora Acho que deve tá contando a história aí do jogo Se você quiser Pô, recomenda aprender inglês O mais rápido possível Porque eu tô com preguiça Tá Ok Então aprendemos a jogar Temos aqui um game Ele pode aparecer no teto Ele pode aparecer talvez na parede E eu sei que ele aparece no chão também Curioso Eu preciso de 10 chaves Pra abrir a porta roxa E Bom, aprendi a usar o walk-pick Acho que tá tudo em dia Tá tudo certo pra gente Toda vez que eu usar o bash, né? Quer ficar dando chute na porta O bicho vai aparecer mais rápido Então isso meio que acelera a RNG do game Porque eu acho que todas as anotações aqui mentais foram feitas, meu nobre Só preciso mesmo entender Não Tem uma coisa que eu não entendo, na verdade Às vezes Esse bicho Ele aparecia do lado, assim Quando você passava aqui, assim, ó Sei lá, mano E isso eu não entendo Como que eu vou saber que ele tá lá ou não Mas ok Game é game É pra ser jogado Cadê? Só pra você saber pra onde eu vou agora Porque agora eu me fudi Porque eu me perdi hard, né? Talvez voltar não seja uma boa Nossa senhora Caralho, toda hora que você fica falando Eu falo menos Vai, qual que é a tape agora? Ahn Todo mundo está só Viu Tá Eu poderia sentir um sentimento de maldito no meu ofício Segundos antes de tudo se tornou A eletricidade de repente saiu E no brilho de um olho O todo o bicho foi quieto Uh Uh Eu estou muito medo de mover Perfeito E aí Há português Em cada direção E não é no bicho que eu trabalhei por anos Hum Eu não ouvi nada Mas o escritório ocasionante Por horas Agora Mas eu posso sentir Como eu não estou sozinho Ok Algumas coisas estão assistindo Eu só sei E não Em uma câmera escutada Um tipo de maneira Uhum 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 Talvez eu Morro de um ataca de coração E isso é o inferno É muito difícil É muito difícil acertar a lockpick Tá Não é fácil Não Se bem que eu acho que era esse o objetivo Eu já falei isso Eu acho Para mim Parece que tinha um código aqui Tá Então tem que procurar aí por ele Na internet Interweb Sete chaves Show de bola Show de bola Tô indo Tô indo Por mais lento que eu esteja Eu estou indo Ahn O que mais que temos pra cá Só rondando Mané Só rondando mesmo O jogo tanto quanto lento Ele só funciona mesmo Nossa Chupa meu ovo Literalmente Egghead Lixo horrível Tá Aqui tem mais uma lanterninha Para moar Ok Nada aqui Nada colar Vambora Eu quero saber o que tem dentro Da sala roxa Esse é o meu objetivo Nesse vídeo Se não der Acontece Ok Então aquela vez Que ele tinha me matado Atrás da parede É porque ele estava ali Né Tipo Literalmente observando Saquei Saquei Eu só dei um azar tremendo Naquela vez Perfeito O game Se auto Constrói Agora Comigo sabendo Tudo Todas as minhas Respostas Foram Todas as minhas perguntas Foram respondidas E agora o game Começa Porra Depois de 30 minutos Gravando Eu aprendi a jogar o jogo 100% Que incrível Um jogo curioso No mínimo Tá Agora o objetivo É Eu vi ali a porta Roxa Tem uma porta roxa Pra cá Será que perto da porta roxa Tem alguma chave Não Preciso de mais Três chavezinhas Pra abrir aquela brincadeira Hum Ok Nada pra cá Nada a colar Nada aqui Nada ali Tá Para cá We have something We have Mas é lanterna Lanterna Que sempre é bom Na verdade Né Deixa eu ver Eu tenho mais um desse Peguei o jeito Peguei o jeito Nunca mais perco O jeito Ah Pelo amor de Deus Tá aqui dentro Glorioso nada Eu vou voltar pra lá Mas por questões De eu não me perder A porta roxa Jogo de merda Mano Jogo muito difícil Tem horas que Simplesmente o bicho Não tá perto de você Eu olhei tudo quanto é canto ali Mas isso aí Basicamente é Egghead Gump Se vocês quiserem Outros vídeos aí Eu posso ir trazendo Parece que os gringos Andaram gostando desse game Um jogo de veras curioso Eu queria saber O que tinha atrás Da porta roxa Talvez o fim do game Não sei Cheguei perto Cheguei a ficar com sete chaves Mas é isso Comenta aí embaixo O que vocês acharam Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se eu for novo E não se esquece de ativar o sino Pra não perder todas as notificações De vídeos que ocorrem aí Beleza? Muitíssimo obrigado mesmo Vejo vocês numa próxima Até lá Um abraço Bamberto E fui